Fala rapaziada, beleza? No meio aqui e no vídeo de hoje vocês já podem ter notado que eu fui o grande campeão da dimensão paralela, porque eu tô na conta do mito, do top, do cara absoluto, mugão e zica da balada. E hoje a gente vai fazer o torneio na conta dele mano, porque a conta dele é cachuda, vocês estão ligados que ele é um menino rico, um menino que nasceu no berço de ouro aí, só que não. Então a gente vai ficar na conta dele hoje para passar a rola em geral no torneio. Então hoje só vem mano, só vem porque hoje nós estamos para o crime hein. Se liga no ninja que o mugão tem, moleque. Vou entrar no campo aqui para vocês darem uma olhada. Deidara, Rico e do Tensei. Se liga, você acha que o Deidara está feliz? Você acha que ele foi reanimado feliz? Eu acho que não mano, eu acho que ele está putaço. E a comp que o mugão preparou para a gente foi essa daqui, ele falou que essa comp aqui é muito forte, muito top, que dá muito crítico devido ao buff do Deidara. Então a gente só vai moleque. Nossa, eu estou putaço, eu estou muito empolgado para usar o Deidara mano. Eu estou ligado com o Deidara aí, veio meio bugado né mano, mas eu andei analisando os bagulhos e realmente ele não está bugado. É que ele recebeu um buff na 3.0, onde essa passiva dele aqui de aprendizado crítico, Akatsuki, foi retirada e virou aquela bagulho da aranha mano. Virou aquelas aranha que ele invoca duas a cada movimento dele, então não está bugado, ele só é cagado na 2.0. Ele é um ninja, que foi feito para 3.0, então na 2.0 ele é cagado mesmo, ele é meio zoado. Não é que ele é fraco, a gente vai testar ele agora. Mas ele não está no potencial máximo dele, é um ninja feito para 3.0, tudo assim, que é onde ele vai estar no potencial absoluto dele. Aqui ele está zoado só. Os talentos, eu vou usar esses talentos aqui, vai ser a barreira do chakra para dar o chakra para usar o Deidara mito no segundo turno, porque eu acho que dá para a gente usar ele né mano, se a gente deixar a barreira do chakra para o segundo turno, então a gente vai fazer a marotagem. Tem o escudinho, tem o bagulho de flutuação aqui, a atitude vencedora para aumentar o dano dos ninjas que tiverem com a vida cheia, aprendizado de defesa e o gatinho dos lingotes né mano, porque quando você é cachudo e você usa o gatinho dos lingotes, ele dá mais dano, boatos aí mano. Então só vamos, vamos para o torneio, nossa feio eu estou bem empolgado mano, porque torneio vocês estão ligados né a gente sempre perde, mas dessa vez, dessa vez não mano, dessa vez eu estou puto feio, estou puto, enquanto carrega a luta aqui, enquanto carrega a vítima, a gente vai dar o salve. Eita porra o maluco, tem Itachi também veio, eita lasqueiro, Itachi está dando no chequinho essa porra mano, o maluco 70, carai morreu, faleceu. Olha o periquito moleque, olha o gatinho do lingote, periquito, gatinho do lingote, periquito, gatinho do lingote. Nossa mano, dá muito dano, a comp do mugão. Caralho filho, eu não vi cara o maluco. Oh, eu estou me sentindo capuxo hoje, tá ligado? Matando os caras numa lambida. Nossa, eu estou muito capuxo hoje feio, estou putasso moleque. Enquanto o cara morre aqui, o cara falece, o cara perece. Ó, se liga, agora a gente vai dar o escudinho da marotagem. Ah, deixa eu dar o escudinho feio, não me confunde não, não me confunde não senhor, não me obriga a te confundir. Não me obriga a te confundir, Petterly. Ah, Petterly. Ah, feio, você trolou mano. Ah, o Petterly, carai, feio. Você trolou o rolê. Carai, feio, sumiu a folha de sulfite ali moleque, evaporou. Pô, é muito legal jogar na comp dos caras top, né feio, com comp top. Ah lá, feio, vamos jogar boneca inflável nele? Se liga. Ah não. Ah, mano, a gente ia jogar boneca inflável. Ah, feio, vacila o Petterly, carai. Ah, o Petterly trolou, feio. Petterly quer zoar o nosso rolê. Enquanto a gente tá aqui todo cagado sem tacar as esotérica, porque o Petterly não deixa. Nossa, o Ridanegão, tipo, é um cutuco, uma morte, tá ligado? É muito roubado, né mano? Nossa, vou dar uma confusão nesse safado aqui. Vai, o Petterly já minhou o nosso rolê mesmo. Vamos passar lambida nesse safado. Oh, o Ridanegão não pode morrer não, Ridan. Carai, feio, não morre não, tô safado. Vai, alguém mata ele. O maluco tá confuso. Morreu. Carai, feio, quase que eu perdi o Ridan, mano. Nossa, quase que eu tive que gastar poção do... do... do Mugo, feio. Oh, é muito legal, feio, joguei contra top. Tipo, nossa, tô me sentindo capuxo hoje, tá ligado? Passando a rola em geral. Deixa eu mandar um salve aqui pro Xirra205. Salve, o Xirra. Beleza, feio. O Alessandro Matos, o Madfast, Kakashi do 114. Só a galera zica do bagulho, mano. Brigadão. Ó, o Puvoski. Salve, Puvoski. Puvoski é o tranca level safado, né, mano? 70k. É ruim que eu tinha 70k nessa força, hein? Vamos parar ele. Ah, feio, não deu tempo. Ô, louco, Puvoski, você tá rápido hoje, hein? Carai, feio, tá rápido no gatilho. Aí que a gente faz? A gente guarda... Olha os periquitos, feio. Gatinho do lingote, periquito. Dá muito dano, feio. Carai, mano. Ó, é muito legal dar dano, né, mano? Nossa, eu não dou dano. Tipo, eu cura os caras, tá ligado? GG esse deidara. É foda, né, feio? É foda, né, feio? Cê é louco. Ô, deidara é mito, né, mano? Nossa, deidara é muito lindo. Ele pode tá bugado, ele pode tá cagado na 2.0, velho. Mas ainda é deidara, mano. Olha o periquito, feio. Caralho, periquito, moleque. Dano, dano, absurdo. Vai, taca o bagulho. Taca boneca inflável. Nossa, consegui! Olha o boneca inflável, moleque. Caralho, feio, já vai, já desce a boquinha aberta, feio. Ó, nossa, mano. Olha isso, que lindo. Caralho, mongão. Ô, mongão, vamos bater rolo nessa conta aqui, feio. A minha conta, mais três sacos de lixo, e você fica... Me dá essa conta safada sua aqui, cheia dos lingotes. Nossa, mano. Ô, que da hora, feio, o deidara, mano. Só vamos, moleque. Tô muito empolgado hoje. Hoje é o melhor dia desse canal, que a gente vira o cashier safado. Hoje é dia de capuxo, feio. O Alex Gurgel, salve, mano. O tio Fred pediu pra gente anotar ele. Tá anotado, mano. Tá anotado. Obrigadão pelo carinho aí. Evandro pro player. É, Isaac Quinho. O canal do gamevlog. Tamo junto, mano. Obrigadão. Smile, né? Menino... É... Como que é o... Smile lá? É o... One Punch, né? O menino do One Punch. Ô, valeu pro Vosky. Pela luta, mano. Nossa, fui mó desumilde pro Vosky agora. Vamos confundir esse safado aqui. Confundi. Nossa, feio. Ô, tô muito top hoje com o Itachi do crime. Ô, é muito dano esses caras dá, né, feio? Tipo, o maluco aqui tem 80k, tipo, maluquinho das cabanas, lá, overlord, maluco zika. Mas tipo, olha esse deidara batendo, mano. Ele taca o periquito, pega fogo em geral, tá ligado? O bagulho é muito top, mano. Ó, vamos... Ó, vamos usar o bagulho de chakra aqui. A gente confunde o Naruto pra ele não reagir. E taca boneca inflável, moleque. Salva aí. Periquito inflável. Nossa, feio. Olha a explosão, moleque. Tô puto. Olha, a Sakura rodou. Meu Deus. Caralho, feio. Ó o gatinho do lingote. Batendo em lingotes. Batendo em lingotes. Ô, olha a formação da sujeira, feio. Ô, o deidara tá bugado agora. Imagina quando ele estiver bom, tá ligado? Imagina quando ele estiver invocando a aranha e elas estiverem se matando no mano. É muito roubado, feio. Ó, salve pro overlord aí. O mano lá das caban. Só tem maluco zika lá. Valeu a luta. Vamos de novo. Nossa, ô, bem que a gente podia bugar o torneio hoje, né, mano? Nossa, passar role em 40 mil negos. É, ô, mas é vacilo, né, feio. Não faz isso não. Vacilo. Ó, o Pão Vader. Salve, Pão Vader. O Madara do Ganso. Apareceu lá no canal. Valeu, Madara. Tamo junto, feio. Aqui quem falou? Madara do S170. Madara é zika, feio. O Thiago Moraes. Tamo junto. O Bruno Rosa e o Master Flame, mano. É nóis, feio. Quem que é esse safado aqui? Ah, feio. O maluquinho é boruto, mano. Aí é vacilo. Olha lá. O Aiden Pierce. Fala, Aiden Pierce. Ô, a gente tá mó cashier hoje, Aiden Pierce. Cuidado com nós, hein, feio. Me mostra o Deidara. Demorou, feio. Demorou, feio. Só vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma, calma. Vou tacar boneca inflável no Aiden Pierce agora. Ele quer ver o Deidara, mano. Calma. A gente vai mostrar o Deidara. Se ele quer ver o Deidara, a gente mostra o Deidara. Ô, Deidara é a estrela do bagulho, né, feio. Nossa, melhor ninja, feio. Olha lá. Nossa, feio. Olha lá vai. Lá vai. A galinha pitadinha. Ô, louco, feio. Olha o dano, moleque. Eita porra. Nossa, feio. É muito dano, mano. Ah, não vai curar, não. Ah, feio. Ô, Aiden. Carai, feio. Você curou o roleplay, feio. Foda, né, feio. Muito bom, mano. Você é louco. Nossa, feio. Olha isso. Cutucão do Ridanegão. Ô, só tem ninja casher aqui, né, feio. Essa... Esse campo aqui, essa... Esse grupo do... Do mugão, mano. Tem mais cash que minha conta inteira. Tipo... A vida toda dela, tá ligado? Ridanegão cinco estrelas, mano. Tipo, WTF, mano. Eu não tenho nem meia estrela do Ridanegão ainda. Ele já tem o Ridanegão cinco estrelas. Então a gente vai pra última luta agora, mano. A Reda! Salve, Reda! Salve, Reda! Nossa, a Reda... Será que a Reda sabe que é nóis, feio, da sujeira? O caminhão de lixo? Será que ela desconfia? Nossa! Olha a lapada. Ah, meu karma! Hahaha! Ai, carai... Ô, tadinho da Reda, mano. Ô, tadinho da Reda, mano. Nossa, feio. Pegou logo o... 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 O King. King of the lixo na conta do mugão. Carai... O Deidara é assim que hein, Reda? Se liga. Vamos confundir a safada ali. Confundir a safada ali. Tá com o periquito. Aí a gente espera virar o turno, né? Dá o chakra. Dá o chakra. E cai com o... E cai com o... Moleque Flávio, moleque. Toma o moleque Flávio aí. Oh, oh! Bom! Nossa, feio. Cut! Ô, o bagulho é muito top, feio. Já terminei aqui. Ai, cara. A Reda é foda, mano. Papo de bugar então? Ô, louco, Reda. Faz isso não, mano. Não pode isso daí. É contra as leis. Ah, acabou, mano. Eu tava me divertindo, feio. Ah, mano. Aí não, mano. Ah, eu tava mó divertido o bagulho. Ô, conta legal assim. Acaba rápido, né, feio? Se fosse na minha conta, a gente tava tipo ressuscitando ninja até agora. Ah, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deidara dos ricos Tensei na área. Mugão comprou. Mugão é zika. Capuchão comprou. É outro zika. E tem um shinen também, né, do crime, que foi o primeiro a comprar esse roleplay aí. É uma ótima aquisição, mano. Talvez futuramente ele fique melhor na 3.0, mas agora ele tá o crime, moleque. Então tamo junto. Obrigadão pra quem assistiu. Caminhão de lixo se despedindo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.